Fala galera, começando mais um Tudo Menos Bola, hoje quarta-feira. Não, hoje é segunda-feira. Não, hoje é quarta, né? E... Não, hoje é segunda. Por que segunda? Porque hoje é segunda, a gente tá gravando pra quarta. É sempre assim? Sempre assim, não é ao vivo, é bom falar a verdade pras pessoas. É isso aí, então vamos falar, eu sou o Renato Nalesso, tô aqui com o Craque Neto, vamos falar das notícias da semana aí, roda a vinheta. Olha lá, Craque, paraibano, g1.com, paraibano compra carro de luxo, só que ele não cabe no veículo e o vídeo viraliza. Pô, que carro bonito da Mercedes, hein, velho? Vermelho bonito, né? Nossa, tipo cor da Ferrari. Ah, na verdade ele tem duas opções. Fazer a cirurgia igual eu ficar mago, certo? Ou vender, porque diminuir ele não vai, porque ele tem 1,90m. É. E ele não é gordo, cara, ele tá acima do peso, é que ele é alto mesmo, né? Então ele tem que ver por cima. Você vê que ele tem que olhar por cima o carro. Ele não cabe o carro, ele tem que... É, porque ele... Por cima do parabrisa. Ele tem que olhar por cima do parabrisa. Eu acho que todo sonho, eu não acredito em sonho, eu acredito em objetivo. Ele teve objetivo, talvez ele tenha comprado um carro errado. É. Ele poderia ter sentado no carro, olhado, mas se o sonho dele foi aquele ali, pô, parabéns pra ele, cara. Vamos lá, você gosta de café, cara? Gosto, eu amo café. Então, ó, ingerir... CNN Brasil, ingerir café todos os dias pode mudar a estrutura do seu cérebro de estudo. Quero café! É, mas banha pro mal. Não, altera a massa cinzenta do cérebro por algum tempo. Mas vai tomando o c*** esses tudo, né? Diga-se de passagem, né? Vai pra puta que pariu, né? Consumo de alho de cafeína. Vai tomando esse c***, né? Então o cara que cheira a cocaína a vida inteira, o cara que... Pô, muda também. O cara que fuma a vida inteira, o cara que bebe uma cervejinha... Cara, então vamos lá, quem toma vinho, popar, essas coisas, 20 voluntários. 20 voluntários, você viu lá. Então através de 20 voluntários, descobriram que alteram. Quero que vai tomar no olho do c***. Ó, Portal 6 Minutos, Páscoa, estamos chegando na Páscoa. Confeiteiros apostam em ovos menores para driblar o ano de crise. Por causa da pandemia, a gente está tendo dificuldade, né? Não pode cobrar muito porque a galera está meio sem grana. Eles querem colocar o ovinho menor. O ovinho é no mesmo preço. Você que é um cara que é especialista de falar de tudo, cara. Eu compro ovos na Cacau Show. Ah, é? Já fica a dica para eles aí. É, porque na Cacau Show, além dos ovos serem um preço bom quando você vai comprar e para todo mundo, é gostoso para caramba. Nessa época, a gente compra para os filhos e tem uma outra coisa que a gente faz. A gente vai na Cacau Show, lá na fábrica, e a gente compra muitos ovos e a gente distribui. Ah, eu sei que você faz um trabalho social legal para caramba. Você sabe disso. Você não gosta de falar, mas eu vou falar que você faz um trabalho social muito bacana e ajudar as pessoas. Porque se você já tem isso aí, que os ovos vão ser menores, imagina só a dificuldade. E outra coisa também que é legal, né? Abrir um mercado paralelo para as pessoas poderem ter uma outra renda em relação a isso. Porque isso é muito legal. É verdade. Mas eu prefiro a Cacau Show e o da Gil, que por sinal ela faz um ovo de Páscoa. É Browning que fala Browning. É bom para caramba. Crocodilo passa por cirurgia para retirar sapato do estômago. Aonde? Isso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, que você conhece bem. Na verdade é assim, né? Estou vendo o crocodilo ali, né? Na verdade, a gente está acabando com o mundo, né? O médico enfiando a mão lá. A verdade é o seguinte, né, meu irmão? Como não tem mais alimento para os crocodilos, para jacaré, para hipopótamo, para leão. Por isso que muitas vezes ele ataca o ser humano, né? Não, e ele mata para caramba o crocodilo, né? Mas o animal que mais mata no mundo é o rinoceronte. O mais feroz. O mais feroz, porque o pessoal acha que o rinoceronte é o que mais mata. Mas quando a gente vê isso, a gente vê que o mundo, de uma certa maneira, não precisa de tênis, né? O cara que jogou o tênis lá, que ele enfia no **** dele, né? Vaca furiosa. A gente vai para o vídeo aí, ó. Quem? Palmeirinha? Não, na verdade é uma vaca mesmo, ó lá. Não, só mãe. Fala lá. Não é só mãe, né? Não é, não é. Nem é palmeirinha. Ah, eu vi isso aí. Vaca furiosa invade o hospital e ataca pacientes. A vaca ficou brava. Nossa lá, rapaz. É bom que se diga que não machucou ninguém, tá? Apenas contusões leves. Mas por que que ela entrou ali, a vaca? Isso aconteceu em São Luís, na Colômbia. Tá com criança, a moça saiu com a criança. A vaca escapou de uma fazenda. Não, escapou não, porque ela tá... Então, aí eles tentaram, o pessoal tentou, laçou, laçou, que fala, né? Ah, tem uma criança. Como é que deixaram uma criança lá? Não é criança não, aquilo é uma senhora. Uma senhora, porque ficou certinha deitada. Laçaram ela pra tentar, só que ela mesmo assim fugiu. Então, mas fizeram errado. Primeiro você tinha que pegar... Como que você faz isso num animal? As pernas traseiras. Pega as duas pernas traseiras, laça, dá um nó e aí ela cai. É verdade. É, uma coisa que a gente vê bastante em fazendas, essas coisas, né? É. Você é o cara que sabe de tudo. Vamos pra próxima. Cirurgião entra em audiência judicial nos Estados Unidos enquanto operava pacientes. Você já viu isso aí acontecer? Como? Ele tava operando. Ah, isso é um absurdo, né? E aí, enfim, por causa dos horários da audiência... Não, desculpa. Isso aconteceu em Sacramento, na Califórnia. Não importa. Não importa. Quando um cirurgião tá operando, ele não pode entrar numa audiência. Scott Green. Isso é um erro gravíssimo, porque se a gente tiver errado, eu acho que tem uma policial lá no fundo. E sabe o que era referente a quê? O quê? É trânsito. É multa de trânsito? É. É, então eu tô vendo a policial lá, talvez ela tenha multado. Lá, Maury, foi ele que foi multado? Foi ele que foi multado. Então, aí ele tem que ser multado duas vezes, né? Pelaquilo que ele fez e numa cirurgião, numa cirurgia, ele atendendo. Me desculpa, é o erro gravíssimo. CNN Brasil, hospitais privados de primeira linha em São Paulo, tem filas de até 20 pessoas para a UTI. Enfim, chegamos num limite, que não tem mais lugar pra ninguém. Então, o que eu sei, pelo aquilo que eu li, é que as pessoas de outros estados que têm grana e que têm um plano de saúde monstruoso, que cobre, eles estão vindo pra cá. Então, já não tem mais lugar nenhum, né? Então, eles estão vindo pra cá e aí tá... Lotando. Lotando, 104%, tudo. Rapaz, olha, desde quando eu peguei o Covid, eu nunca tive tanto medo em relação ao que hoje eu tô vendo. Hoje tá pior, né? O número de casos. Cara, muito pior, muito pior. Aí o presidente da república fala o seguinte, que a saúde sempre foi ruim nesse país. A gente tá falando de saúde. A gente tá falando de morte das pessoas. Morreram mais de 258 mil pessoas. E aí, quando você não tem estrutura, então, por isso que quando fez a Copa do Mundo 2014, Olimpíada 2016, se tivesse feito 5 hospitais aqui, 4 hospitais, você fez um estádio em Manaus. O que que tá acontecendo em Manaus? Iggy Carros, preço médio de gasolina... A gente tá falando do programa, agora é a gasolina. Preço médio da gasolina no sudeste ultrapassa 5 reais. E o álcool tá no embalo. O que que você acha desse aumento do combustível? O álcool tá no embalo e o álcool vem da onde? Da cana, né? Da cana que é plantada aqui no Brasil. Então, vamos lá. E por que que sobe o álcool? Qual o motivo disso? Pois é, né? Não tem um motivo. Então, vamos lá. Sabe quanto que era um botijão de gás? Era 45 reais. Sim. Hoje tá 105. É muito pedido, muito ladrão, muito filho da puta junto. Você acha que tem mais a ver com política? A verdade em relação à gasolina, nós quebramos a Petrobras. Sim. Certo? Todo mundo quebrou a Petrobras. Né? Aí o que que aconteceu? É... Como que... Aí fizeram uma campanha... Que é uma baita empresa que foi má administrada, né? Isso, não tem dúvida. Muito... Aí... O presidente aí quer privatizar, né? É... E aí eu não sei qual que é a jogada. É a jogada econômica, tudo isso. Mas se você pensar que a gente tem tudo aqui, é tudo nosso. Tudo nosso. E a gente... Enfia a faca no próprio povo. Pergunta se a maioria do povo brasileiro entende de privatização. Você vai pôr na mão de uma empresa, de uma empresa privada... Não, o cara vai lá, vai comprar, certo? O cara vai querer lucro, como toda empresa. Quem me disse que vai privatizar, a gasolina vai abaixar. Me ajuda aí. Iggy, galo de rinha ilegal mata dono com facada na virilha. O que que acontece com o galo? A verdade é o galo de rinha, ele tem... Isso, uma faquinha. Pode falar. Não é faquinha, a verdade é o galo de briga, quando vocês vêm briga de rinha, que é ilegal. Né? Qualquer briga de animal é ilegal, falar a verdade. É um absurdo, inclusive. Acho que animal é o cara que... O cara que faz isso. É o dono. E aí, você bota tipo de uma... É o que ele tá falando, uma faca de 7 centímetros. É, porque ele vai... É tipo uma faquinha, que aí ele vai matar o outro, porque ele não vai matar o outro só com a espora. E aí, nesse caso, o objeto tava na perna do galo e atingiu a virilha do dono. Matou o dono. A veia arterial, a veia arterial. Matou o dono. O galo sobreviveu? O galo sobreviveu. Mas é verdade. Esse galo é foda, velho. Na Índia isso aconteceu. Esse galo é foda. Vamos lá, último. Jornal Extra. Mulher paga 8.500 reais por iPhone 12 e recebe apenas uma caixinha de leite sabor maçã. Não, e é japonês aí. É, olha lá. Isso aconteceu na China, na verdade. Na província de Anhui. Mas ela comprou por... Ela comprou por... Vai na internet. Eu, particularmente, sou conservador. Você nunca vai ver eu comprar um iPhone pela internet. Eu gosto de ver, eu gosto de pegar. Porque esse aqui é o meu. Agora aí, a internet hoje... Era um site falso. Não, mas é fake news. Então, mas como que a pessoa que não tem esse entendimento vai saber, cara? Será que tava cheio o suquinho de maçã, pelo menos? Ah, devia estar, né? Devia estar cheio. Pra dar o peso do iPhone. E você vê que os caras são tão malandros que eles já pegam o tamanho do suco do tamanho do iPhone. Da caixinha do iPhone. Da caixinha. Então, isso é o seguinte. É um, né? Isso for milhares. Se eu comprar um rá, eu quero pegar. Eu não sou disso aí. Eu acho que é uma evolução maravilhosa. Você pode receber uma anaconda ou você pode receber... Ou uma caixinha de leite. Uma caixinha... Eu não quero receber. Nem f... Então, beleza, cara. Fala pra galera se inscrever no canal aí. A gente tá chegando nos 500 mil inscritos. Eu acho que você não devia se inscrever. Eu acho que você devia se inscrever em outros canais. Não, não, não. Eu acho que você não deveria. Barra Crack Neto 10. Eu acho que eu não deveria. Até semana que vem. Não, depois encontra. Eu acho que não deveria. Eu acho que tem que se f... Valeu. É, olha lá. Até depois de uma metida, um café é bom, um cigarrinho. Ah, então depois que você meteu, você não pode fumar cigarro. Porque o cigarro faz mal. É lógico que faz mal, mas é porra. Tinha um lafiado, ela. Que o quê? Um lafiado. Laciado, não. Laciado. Laciado. Eu não fui letrado agora. Não, não, não. Laciado. Um lafiado. Um lafiado.